Oi galera, tudo bem com vocês? Então na nossa aula de hoje iremos falar sobre cultura popular brasileira. Então vamos lá. A cultura popular, ela representa um conjunto de saberes determinados pela interação dos indivíduos. Ela reúne elementos e tradições culturais que são associadas à linguagem popular e oral. Assim, a cultura popular, ela inclui o folclore, o artesanato, as músicas, as danças, as festas, entre outros. O folclore, utilizado como sinônimo da cultura popular, ele é composto por um conjunto de lendas e mitos transmitidos entre gerações e representam a herança cultural e social de um povo. Vale observar que o termo cultura é muito amplo e reúne comportamentos, símbolos e práticas sociais. Trata-se, portanto, de um conjunto de fatores que compõem uma sociedade, como, por exemplo, saberes, crenças, costumes e tradições de determinado povo. Destacam-se literatura, música, teatro, dança, culinária, religião e etc. A cultura popular brasileira, ela reúne um conjunto de lendas, mitos e tradições do país que estão calcados na história e na miscigenação de culturas das quais se destacam a portuguesa, a africana e a indígena. Conheça agora alguns exemplos de cultura popular que se destacam em cada área. Na área da literatura popular brasileira, temos a literatura de cordel, que é a manifestação cultural, literária, tradicional, especialmente no interior nordestino, é caracterizada por pequenos livros com capa de xologravura pendurados em barbantes ou cordas. Temos também os adivinhas, que são perguntas que começam com o que é o que é e que geralmente têm respostas engraçadas. Também temos os provérbios e ditados, que são frases curtas, cujo principal objetivo social é aconselhar e advertir. Também temos as parlendas, que são rimas infantis que divertem e trabalham a memorização e a fixação de alguns conceitos. Temos também as lendas do folclore, que são um conjunto de histórias e contos narrados pelo povo e transmitidos de geração em geração. Na região sudeste do Brasil, como por exemplo, tem a lenda do Curupira e a lenda da Mula Sem Cabeça. Na região norte, tem a lenda do Boto e a lenda da Vitória Régia. Na região sul, tem a lenda do Negrinho do Pastoreiro e a lenda do Saci Pererê. Na região nordeste, tem a lenda do Barba Ruiva e a lenda do Papa Figo. E por último, na região centro-oeste, tem a lenda da Mão de Ouro e a lenda do Nego d'Água. Agora, vamos ver as músicas populares brasileiras. Temos as músicas folclóricas, que são canções populares e tradicionais que fazem parte da sabedoria popular. Temos também as cantigas de rodas, que são músicas folclóricas cantadas em uma roda. Temos também as canções de ninar, que são canções entoadas para fazer crianças e beberem dormirem. Também temos o samba, que é a dança e gênero musical, considerado um dos elementos mais representativos da cultura popular brasileira. Temos também a música sertaneja, que é um dos estilos musicais mais populares do Brasil, onde originalmente predominava o som da viola. E temos a moda de viola, que é um dos principais tipos de música caipira brasileira, composto por solos de viola e discursos narrativos. Temos também a bolsa nova, que é tipo de música popular brasileira, que apresenta forte influência do samba carioca e do jazz norte-americano. E, por último, MPB, que é a música popular brasileira, que é um gênero musical brasileiro que possui forte influência do folclore do Brasil, especialmente no que diz respeito às culturas indígenas, africanas e europeias. Temos também as danças populares brasileiras, como, por exemplo, as danças folclóricas, que são danças tradicionais características de cada estado brasileiro, por vezes derivadas de rituais religiosos. Temos o frevo, que é a dança folclórica tradicional do Nordeste do Brasil, especialmente no Recife e em Olinda. Temos também a quadrilha, que é a dança caipira tradicional das festas juninas. Temos o maracatu, que é a dança tradicional do estado do Pernambuco, que mistura as culturas africanas, portuguesas e indígenas. E, por último, tem a dança carimbó, que é a dança tradicional do estado do Pará, que é marcada por movimentos giratórios. E temos as festas populares brasileiras. Temos o carnaval, que é a festa que acontece três dias antes da quarta-feira de cinzas, onde, em alguns estados, são habituais os bales de máscaras, os desfiles de fantasias ou os trios elétricos. Temos as festas juninas, que são festas populares que ocorrem no mês de junho, onde são comuns as danças de quadrilhas e as comidas típicas, como, por exemplo, canjica, arroz doce e bolo de milho. Temos também a folia de reis, que são as festas culturais de caráter religioso, cujo objetivo é comemorar a visita dos três reis magos. Temos sírio de Nazaré, que é a festa religiosa celebrada no mês de outubro, em Belém do Pará, em devoção à Nossa Senhora de Nazaré. Temos a festa do Divino, que é a festa religiosa celebrada no mês de maio, em diversas partes do Brasil, para adorar o Espírito Santo. E, por último, o Bumba Meu Boi, que também é chamado de Boi Bumba, consiste em uma dança típica do norte e do nordeste, onde ocorre uma apresentação teatral, na qual o boi é o personagem principal. Então, é isso, galerinha. Eu vou deixar uma mensagem aqui do autor Nildo Laje. A cultura de um povo é o seu maior patrimônio. Preservá-la é resgatar a história, perpetuar valor. É permitir que as novas gerações não vivam sobre as trevas do anonimato. Então, para a nossa atividade dessa semana, para representar a cultura popular brasileira, vou pedir para vocês que confeccione o Boi Bumba, tá bom? Então, vou deixar aqui o passo a passo para vocês. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.